Salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas e hoje, sexta-feira né, dia daquele perguntas e respostas, o programa clássico aqui do Antenados na Geral, num formato em que a gente de uma forma muito dinâmica traz perguntas e respostas de repente, os debates que aconteceram durante a semana e também de assuntos relevantes para a sociedade, do qual a gente traz sempre pessoas muito inteligentes formadores de opinião, para que junto contigo a gente possa crescer juntos. Antenados na Geral começando e a gente traz sempre grandes nomes por aqui, ele é pastor da primeira igreja batista de Vila da Penha, João Melo, uma honra tê-lo aqui pastor João, muito obrigado pela sua presença. Prazer meu, muito obrigado pelo convite. Ele é bacharel em teologia e pastor, presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí no Rio de Janeiro. Meu amigo pastor Braz Claudio, muito obrigado pela presença Braz. É sempre um prazer estarmos juntos aqui, discutindo temas tão relevantes, tenho certeza que hoje vai ser um dia também muito bom para os ouvintes, uma discussão que vai gerar crescimento espiritual para todos. Ele é pastor da igreja presbiteriana de Jacarepaguai, psicólogo e também professor formado pela PUC, como mestre em teologia, meu amigo pastor reverendo Marcos Amaral. Uma honra tê-lo aqui Marcos Amaral. Prazer, prazer estar de volta. Um abraço a todos. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Cairos na Tijuca e também é dublador de vozes importantes. Muito bacana. Um prazer tê-lo aqui, pastor Marco Ribeiro. Obrigado, Lincoln. Bom estar aqui novamente para esse debate tão saudável. Legal. Bacana. Hoje, como eu expliquei na abertura do bloco, nosso programa é de perguntas e respostas. Ele é bem dinâmico, tem muito a ver às vezes com temas que foram tratados aqui durante a semana pelo André. E a gente vai trazer de uma forma dinâmica às vezes dúvidas e assuntos às vezes que se tornaram muito relevantes. E a gente vai começar com um assunto, rapaz, que está repercutindo na internet, na mídia, de uma forma geral. E a gente vai falar sobre isso, que é o seguinte. Na semana retrasada, a menina de 11 anos, Cailane, levou uma pedrada quando estava com sua mãe. Ela estava com trajes típicos da sua religião e foi agredida por homens que levantavam a Bíblia e chamavam a todos de demônios. Eu vou começar com o pastor João Melo, porque ele foi citado exatamente numa numa atividade, no sentido de acolhimento dessa menina, né? E foi citado inclusive pelo jornalista Boechat. E eu queria que você começasse, João, falando sobre esse assunto, que tem a ver com intolerância religiosa, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, do acontecimento e depois de um pouco do desabrochar dos acontecimentos. Ok, vamos lá. Na verdade, eu acredito que há coisas que você busca e há coisas que aparecem para você e você tem que lidar com isso. Na verdade, esse ato de violência aconteceu na porta, praticamente, da nossa igreja. Coisa de um quilômetro. Na região de Vila da Penha, na Avenida Meriti. Um quilômetro, mais ou menos, da nossa igreja, da sede ali. E aconteceu no dia 14, domingo, por volta de 6 horas da tarde. A menina Cailane não estava com a mãe, ela estava com a avó, que é mãe de santo, do candomblé, e algumas outras pessoas. Era um grupo, mais ou menos, de 6, 7 pessoas, saindo do seu culto lá, da sua forma de adoração, pela calçada. E, segundo a avó, dois rapazes do outro lado da rua, com Bíblia na mão, começaram a dizer palavras para elas ofensivas, que elas iriam para o inferno e tal, que elas entenderam ser alguma coisa muito agressiva. E, de repente, jogaram uma pedra que pegou no poste, bateu na cabeça da menina e ela desmaiou. Isso tomou uma proporção muito grande, houve uma cobrança geral da sociedade, em termos de como que nós íamos nos posicionar. Nós quem? Evangélicos. A gente estava até conversando aqui nos bastidores de que é difícil você falar em nome dos evangélicos. É difícil, porque são muitas formas de pensar até, enfim, em nosso meio dito evangélico. Quando chegou na quinta-feira daquela semana, a mãe da menina, que é a única evangélica que se converteu em outubro do ano passado, ela é membro, ela não é membro, mas frequenta a Assembleia de Deus, que fica praticamente em frente aonde foi o ato de violência, ela me procurou. Me procurou, perguntando se eu poderia atendê-la. Eu falei, é claro que sim. E ali nós conversamos um pouquinho sobre o que aconteceu e eu coloquei à disposição dela. O que nós podemos fazer para ajudar? Ela falou, eu não sei. Estou pedindo apoio, ajuda, porque eu queria ter outras pessoas evangélicas também presentes, porque ia ter um ato, um protesto, um movimento no Largo do Bicão, e o Largo do Bicão literalmente é praticamente em frente à igreja. E eu fiquei na hora, foi uma coisa muito rápida de pensar, eu falei assim, peraí, como que eu vou estar dentro das quatro paredes, adorando a Deus, falando de amor, falando de bênçãos de Deus, enfim, celebrando a ceia, que estava marcada uma ceia do Senhor naquela manhã, e lá fora está o pessoal clamando por paz, e nós temos a mensagem da paz. E aí eu falei com ela, olha, eu não sei como é que vai ser a repercussão, mas eu vou para a praça. E eu fiz uma postagem no meu Facebook, convocando os membros da minha igreja, e quem mais quisesse ir, para domingo a gente está lá na praça. O culto, ele foi, como a gente dizia antigamente, ao ar livre. Exatamente. Ele saiu do templo e foi para a praça. Exatamente. Algumas pessoas perguntaram, você cancelou o culto? Eu falei, não, não cancelei o culto. Na verdade, o culto foi para a praça. Então foi muito bonito, ontem, quarta-feira, aliás, eu agradeci muito a igreja, e fiz uma postagem, um vídeo hoje no meu Facebook, no Facebook da igreja, aliás, agradecendo na verdade a todas as pessoas que foram. Porque nós tivemos, obviamente, dentro da própria igreja, pessoas que, pouquíssimas, que não concordaram muito, não, não concordo, acho que a gente não deveria ir. Alguns colegas, até pastores de outras igrejas, outros evangélicos, pouca gente, pouca gente, mas a grande maioria falou, olha, que bom que vocês foram lá. Legal. Agora, uma pergunta, só para a gente terminar essa abertura, para que os outros debatedores também conversem a respeito. A postagem de encaminhamento para a produção do Boechat foi uma iniciativa sua, ou a produção deles descobriram essa iniciativa de vocês? Rapaz, na verdade, muita gente me ligou naquela manhã. Pastor, por que o Boechat? Ah, porque eu não estava ouvindo a rádio, eu estava até fazendo um exame sete horas da manhã do meu joelho, que sabe como é que é crack, né? Então, o joelho estava ruim, eu estava fazendo uma ressonância no joelho, sete horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, por volta de oito horas, muita gente ligando, muito recado no WhatsApp, aquela coisa toda. E aí que eu fui me inteirar do que estava acontecendo ali, daquele momento, naquele movimento e tudo mais. E aí, a foto que eu tinha colocado com a menina, no meu gabinete pastoral, com a Cailane, com a Kathleen, que é a menina mais nova, a irmã dela, com a mãe, que é a Karine, isso tomou uma repercussão muito grande. Então, as pessoas começaram a mandar, a mandar, só que as informações que o Boechat estava dando, na verdade, não só o Boechat, mas a mídia, de uma forma geral, estavam com informações muito erradas, erradas de nomes, de local, enfim, essa coisa. E aí, alguém me mandou, olha, pastor, segue aí o celular pessoal do Boechat, que ele mesmo dá na rádio, ele fala na rádio. E aí, eu mandei, então, um SMS direto para ele, falando, olha, o que está acontecendo aí, isso, 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 eu sou esse, 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 e a foto está aí com você. Legal, legal. Dando essa abordagem, assim, do início dessa pauta, eu acho que isso vai até tramitar para o outro bloco. Amoral, eu queria ouvir você sobre essa, eu me lembro da gente estar conversando no gabinete, né, quando você me mostrou pela primeira vez essa fala. A partir, porque você é o cara que tem uma militância na área da intolerância religiosa, numa pauta aqui no Rio de Janeiro, e eu queria te ouvir no sentido do acontecimento e dos fatos em si, né. É, 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 bom, primeiro dizer para o telespectador que eu estou com muita preguiça, né, com muita preguiça, porque, é, essa é uma caminhada que ela é de outurna, né, ela é de outurna. É, é, fatos expoentes podem nos levar a um equívoco ou a uma leitura, é, é, excitada do cenário, né. É preciso perceber que, veja, que não é o caso, absolutamente não conheço o pastor João, primeira vez que eu estou estando com ele, e sendo ele uma igreja histórica, a gente sabe da seriedade da formação das igrejas históricas, mas o que está aí sendo colocado não tem nada a ver com ética, né. Está sendo colocado aí, é, especialmente quando você vê expoentes religiosos aparecendo, tem muito mais interesses impublicáveis do que propriamente aquele que sai em defesa da ética. É, a defesa da ética é algo que é construído diariamente, né. E, normalmente, ética não aparece nos jornais. A ética, ela é construída para passo, ponto a ponto, ao longo de uma história. Por isso, precisamos fazer uma leitura da vida da pessoa. Aquele que se apresenta representando ou defendendo algo no momento expoente, dependendo do que essa pessoa faz, é positivo. Mas, normalmente, momentos expoentes levam à excitação e coisas superficiais. Por isso que a defesa da intolerância, ela é algo ético, mas, normalmente, não toma canais de TV, canais de rádio, ela tem a ver com o dia a dia, né. Uma sociedade vai sendo construída, ao contrário do que se possa imaginar, com ações invisíveis. E a defesa da intolerância religiosa, algo que eu me apresento há algum tempo, é a defesa da construção lá na ponta, lá no dia a dia. É claro que o que envolveu a menina Cailane é algo lamentável, absolutamente lamentável. Mas, ela vai passar, né. Ela vai passar. Na verdade, repórteres e TVs excitadas e interessadas muito mais do que a da defesa da ética, e sim num produto. Eu dou um exemplo, eu faço uma digressão. Eu nunca ouvi falar nesse cantor que faleceu, lamentavelmente, diga-se de passagem. Faleceu ele e a menina. Sim. Faleceu ele e a menina. Preciso lembrar que a menina também faleceu. Nunca ouvi falar na pessoa. Nunca ouvi falar. E eu me julgo uma pessoa mais ou menos informada, né. Fizeram um evento. Com todo respeito à família, virou um evento. Um evento. A Globo filmou o sepultamento do rapaz quase numa postura de chefe de Estado. Eu não posso acreditar que isso tem a ver com luto, né. Tem muito mais interesses envolvidos e de perguntas que não podem ser respondidas porque não são publicáveis. Mas tem muito mais interesse, né. Não seria estranho se, por exemplo, quem publica os discos dele fosse a som livre. Eu não estou sendo leviano. Eu diria que não seria estranho. Então, é preciso que a sociedade entenda que ética e não gosta da ideia de tolerância ou comissão contra intolerância, da qual eu participo, as pessoas não precisam de tolerância. As pessoas precisam de respeito. Eu não tenho que tolerar ninguém. Eu tenho que respeitar as pessoas. De forma que eu louvo a Deus pela manifestação e pela apresentação do pastor da Igreja Batista, o pastor João. Mas eu chamo a sociedade a lembrar que casos expoentes dizem muito pouco. É preciso a gente defender ética, tolerância, respeito no dia a dia. E essas ações normalmente não são midiáticas. Elas são processuais. Elas são invisíveis. É a minha ação lá na minha casa, no meu bairro e, sobretudo, no meu púlpito. Dia a dia. No meu púlpito, dia a dia. Legal. Eu vou ter que interromper aí pro break, mas a gente volta no próximo bloco com esse assunto muito interessante, muito relevante, muito atual. E espero você no próximo bloco. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.